Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, eu vou aproveitar que a Laurinha tá quietinha, ó, assistindo o desenho dela aqui com o Igor. Gente, ela está vidrada num desenho que é esse daqui, ó. Marcha e o urso. Ela fica, ó, quietinha assistindo o desenho. E eu quero aproveitar, então, pra mostrar pra vocês o que o Reginaldo está fazendo nesse momento, gente. E eu quero também que vocês deixem nos comentários. Se o seu marido também é assim, quando compra alguma coisa nova, como, por exemplo, um carro, gente. Quando seu marido compra um carro novo, ele quer lavar esse carro quase todos os dias, gente. Só que depois de um mês, acabou isso daí, né, depois de um mês, dois meses, não lava mais. E aí o Reginaldo está sem copia. Mas por que ano que o Reginaldo está sem copia, gente? Eu não posso colocar um copinho na pia que ele já quer lavar, gente. Ele está querendo lavar louça toda hora. Só que aí é assim, né, eu quero ver se daqui um mês, né, senhor Reginaldo? Você vai estar assim também. Se você vai querer lavar louça todo dia, se você vai lavar louça todas as horas. Isso só dura um mês. Um mês, amor. Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Meus amores, eu sou assim mesmo. Quando eu compro um carro, aí no primeiro mês eu lavo todo dia, aspiro tudo. Depois... Você esquece. Ah, esquece. Perdeu a graça. Eu sou assim também. Eu acho que todo mundo é assim, entendeu? Todo mundo é assim. Quando tem uma coisa nova assim, a pessoa quer... Ontem, eu e o Reginaldo estávamos disputando quem que ia lavar louça na janta, né, amor? Não, mas daqui um mês eu deixo você lavar de boa todos os dias. Ah, então tá bom. Aí ele já tá bem ligeiro aí, ó. Lavando a loucinha. A única coisa que acontece é que fica acumulada aqui, ó. Tem que comprar algo. É, gente. Verdade. A gente tá sem escorredor de louça, ó. Pode ver. Ele fica... Que é aqui desse lado, ele lava lá e aí ele coloca aqui desse lado a louça já lavada, né? Pra escorrer, pra gente poder secar e guardar. E aí a gente vai hoje lá na loja do 10, pra ver se a gente acha escorredor de louça. E é claro que eu vou pesquisar, né, gente? Eu vou na loja do 10, vou na loja da Americanas e vou dar uma olhada lá ver qual que é mais barato, qual que é mais bonito. Eu quero um escorredor prata. Mais bonito é da loja do 10. Entendeu? Tudo que é da loja do 10 é mais bonito, Ana. Então, meus amores, eu quero um escorredor prata, tá? Pra combinar aqui com o micro-ondas aqui, a minha porta persiana. Tudo pra combinar com os detalhes da cozinha. Então, eu quero um escorredor de louça prata. Mas lembrando também, gente, que eu não vou deixar o escorredor de louça aqui toda hora. É só pra escorrer a louça. Quando eu guardar a louça, eu vou tirar ele também, guardar dentro do armário. Vou deixar a pia livre, assim, pra ficar bem bonitinho. A única coisa que vai ficar aqui é meus enfeitinhos ali, né, gente? Lembrando que aqueles enfeites ali, meus amores, quem deu pra gente foi uma fã. Tá bom? Foi a Kelly Mayara, minha linda. Muito obrigada. Você viu que eu coloquei ali, ó. Muito obrigada, minha linda. Então, um beijão pra você. Meus amores, já chegamos aqui agora. Eu vou sozinha, gente, porque a Laurinha está dormindo. E aí, por ela estar dormindo, o Reginaldo vai ficar aqui olhando. A gente tá aqui no estacionamento, bem aqui no centro de Palhoço. E é até bom que eu vou sozinha, gente, porque eu consigo andar bastante e pesquisar bem os valores. Porque, né, eu não vou comprar só uma coisa. O Reginaldo falou assim, mãe, você vai comprar só uma coisa? Vai gastar, né? Não, eu vou pesquisar, mãe. Eu sou uma pessoa econômica. Vai na loja do 10. É, eu vou na loja do 10. E aí, eu vou ver o que tem lá de bom pra minha cozinha. E aí, eu vou filmando tudo pra vocês. E vocês vão junto comigo. Então, gente, eu tô aqui agora na loja do 10. E tem bastante coisa legal aqui. Mas nada que me interessa pra hoje, sabe? Uma coisa que eu achei legal, gente, é esses portas tempero aqui, ó. Eu achei bem fofinho. Eles são de vidros. Mas vem suporte, né? Só que eu não gostei da cor, né? Só tem nesse marronzinho e no azul. Talvez se tivesse um preto, um prato, um até um amarelo, eu até levava um. Porque eu achei bem fofinho, ó. Tempero, orégano e cravo. Mas não tem da cor que eu quero. Meus amores, outra parte que eu tenho cílios de casa, né? Pra cozinha. Aqui tem as de alumínio, né? É bem bonita as coisas aqui. Mas eu não achei o escorredor, né? Que eu tô procurando. Ó, tem panela, tem caneca, ó. Amassador de batata. Sanduicheiras daquelas de fogo, né? Bem legal. Tem vários tipos de panelas, ó. Tem até frigideira antiaderente, ó. Mas não tem escorredor de louça. Eu acho que eu vou em outra loja, então. Gente, vocês perceberam que na loja do 10 não deu muito certo. Aí eu já tô aqui em outra loja. Tô na loja americana, que tem aqui também no centro da Palhoça. E eu achei, gente, do que eu quero mesmo, da cor que eu quero, por R$34,99. Ó. Esse aqui, ó. O preço dele... Deixa eu ver se dá pra vocês verem. O preço dele era R$49,99. E tá na promoção por R$34,99. Esse aqui mesmo que eu queria. Aí cabe até 15 pratos. Exatamente dessa cor que eu queria, pra combinar lá com as coisas da minha cozinha. Então eu acho que eu vou levar isso. Meus amores, eu saí lá da americana e eu vim na outra loja do 10, que tem aqui também no centro da Palhoça. E eu vou comprar esse kit de colheres aqui, ó. Pra mim usar. Eu já peguei esse. E aí, gente, aconteceu uma coisa que eu dei vontade de eu sentar aqui no meio da loja e chorar. Sabe aquele escorredor de louça que eu paguei, ó? R$35,00 lá na americana, gente. Eu achei aqui por R$10,00, gente. É isso mesmo. Eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, meus amores. É o mesmo escorredor de louça. É igualzinho. Só que aqui, como tem vários um em cima do outro, talvez vocês não consigam ver. Mas é o mesmo escorredor aqui. Tá por R$10,00, gente. Foda que não dá vontade de voltar lá e trocar esse creme, ó. Olha o meu aqui, ó. É igualzinho, gente. Então, gente, eu vou levar um desse aqui também, ó. Que é pra mim escorrer os talheres, né. Porque aí eu não preciso misturar junto com o escorredor de louça. Até porque os talheres ficam caindo, né. Então, eu vou levar um desse aqui também. A parte de baixo dele é transparente e em cima ele é em nó. Eu vou levar um desse aqui também, então. Gente, tô aqui com minhas compras. Mas eu vou confessar pra vocês que eu estou indignada com o que aconteceu naquela loja, gente. Eu paguei R$35,00 no escorredor de louça lá na americana. E eu cheguei na loja do 10. O mesmo escorredor de louça estava por R$10,00. Gente, eu estou indignada, indignada. Quando eu contar isso pro Reginaldo, ele vai ficar mais indignada ainda. Reginaldo. 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 Meus amores, olha só A Laurinha vai passear agora com o Reginaldo e com o Igor Vamos dar um rolê Vai dar um rolê no bairro Olha só o look dela, gente Look de inverno Toda combinando com esse lacinho na cabeça E aqui é pra mostrar o look seu Mostra pro pessoal seu look, filha Que linda, gente Meus amores, esse look que a Laurinha tá vestindo É da nossa lojinha Look da família, meus amores Pra quem não sabe ainda, a gente tem uma lojinha Onde a gente só tava vendendo pelo Instagram Mas agora, graças a Deus Nosso site já está pronto, gente E a gente já está vendendo pelo nosso site Meus amores Eu dei uma volta no quarteirão Com a Laurinha E ela já tava reclamando, assim E aí eu percebi que ela tava com sono Aí a Anny deu Deu uma amar pra ela E aqui minha princesa, gente Tá dormindo tão gostoso Meus amores, igual a Anny falou A gente vendia roupa pelo Instagram Porque a gente tava esperando que o site ficasse pronto Porque tem que vincular o PagSeguro Tem que vincular o correio O correio e tudo Então a gente vai mostrar pra vocês Graças a Deus, meus amores Ficou pronto o nosso site Olha só, só dá uma olhada Que a gente vai mostrar pra vocês O nosso site Como que tá lindo A gente vai deixar aqui na descrição Pra você estar dando uma passada lá Uma passadinha lá, né Ver as nossas roupas Ver o nosso site Então eu vou mostrar pra vocês A Anny vai mostrar pra vocês Então, meus amores Esse é o nosso site Look da Família, gente Olha só a variedade de roupas infantis Que a gente tem A gente trabalha com roupa pra menino E pra menina, meus amores Tem uma variedade de tamanho também Pra você estar escolhendo Olha só, gente Nossos valores É um preço, gente Acessível pra todo mundo Tá super barato, tá E outra coisa, gente Nosso site Ele tá vinculado com o PagSeguro, tá bom Então você tem a opção De pagar com cartão de crédito E também o boleto, gente Você que não tem cartão de crédito Você consegue pagar com o boleto também Tá bom, gente A gente vai deixar o link aqui Na descrição do vídeo Pra vocês terem acesso A nossa lojinha, tá bom, gente Vale super a pena Você dar uma passadinha lá Pra ver uma roupinha Pro seu filho ou pra sua filha, tá bom Meus amores Vou aproveitar que o original Tá ali brincando com a Laurinha E eu vou tomar um banho Pra me lavar minha cabeça E assim, como vocês estão me perguntando Muito que meu cabelo tá lindo Que que eu uso no meu cabelo Que meu cabelo tá muito lindo Então hoje eu vou compartilhar com vocês, gente O produto que eu uso no meu cabelo Vou mostrar pra vocês Como que eu uso esse produto Como que eu passo E também vou mostrar pra quem não sabe Como é meu cabelo verdadeiro Que meu cabelo, gente Ele é cacheado Eu uso ele chapinha Então eu vou estar mostrando pra vocês Compartilhando com vocês Vou mostrar agora, então O produto que eu uso, tá bom Aí, gente O produto que eu tô usando agora É esse aqui Que é o Desmaia Cabelo Da G10 Cosméticos, gente Olha só Ele é muito bom, gente Além dele ter uma hiper hidratação Ele dá maciez e brilho pro cabelo, tá bom Eu super recomendo ele pra vocês Eu tô usando ele, gente Uma vez por semana, tá Ele tá deixando meu cabelo super forte Com brilho E tá, meu cabelo, gente Ele tá crescendo muito rápido Até vocês estão comentando também E aí eu só tô usando ele, gente Eu lavo meu cabelo com shampoo normal E aí eu faço uma hidratação com ele Deixo ele no meu cabelo Por cinco minutinhos E depois eu enxaco Eu vou mostrar pra vocês, então E depois eu vou mostrar pra vocês O resultado dele no meu cabelo, tá bom E depois eu vou mostrar pra vocês Meus amores Deixei meu cabelo secar aqui Bem natural Pra eu poder mostrar pra vocês Como que ele fica, né Depois que eu lavo ele Deixo ele secar assim, natural Bom, o Reginaldo não tá aqui Ele deve ter ido passear aquela horinha, né, gente O Reginaldo, ele sabe passear aquela horinha Umas três vezes por dia Então eu acho que eu demorei, né Pra tomar banho Deixar esse cabelo secar Que ele foi até passear com ela Então, gente Sobre o produto, ó Ele deixa meu cabelo super macio Super hidratado Com brilho, gente Depois que eu passo o shopping Vocês não imaginam O brilho que ele fica E aí eu só queria mostrar pra vocês Como que meu cabelo é natural Como ele já deixou meu cabelo com balanço Com brilho maravilhoso Um cheiro maravilhoso E é isso, gente Eu costumo usar ele com chapinha Porque eu gosto Eu não gosto de usar ele cacheado Então deixem nos comentários Se vocês preferem Eu com cabelo liso Ou eu com cabelo cacheado Tá bom? Deixem nos comentários E eu acho que o Reginaldo acabou de chegar Cheguei com uma coisa Cheguei com um cachorrinho Você trocou a roupinha dela? Gente Alguém tem um cachorro desse, gente? Não tem um 101 dálmatas Aqui, ó Olha o rabinho Olha o rabo dela Se eu trocar a roupa dela Tá frio já, né? Tá um ventinho gelado Olha aqui, gente, ó Ai, que coisa mais linda Fala Oi, pessoal Tudo bom com você? Olha só, gente Os vizinhos aqui de trás Tudo aqui Eu fui dar uma volta no quarteirão, né? Porque a Anny Meu Deus do céu Demorando Demorando pra secar esse cabelo aí Gente Os vizinhos tudo aqui Tudo falando Nossa, que bebê lindo Nossa, e essa roupa? E essa... Não Chama atenção pra caramba Meu amor Fala Ui Fala oi Essa boneca tá parecendo eu Tá dando um beijo Dá um beijo na boneca Dá um beijo no seu bebê Dá um beijo Dá um beijinho Ai, que delícia Ai, você bota no meu nariz O que você achou da Anny Vamos lá brincar Agora que vocês viram o resultado assim Depois que eu fazer chapinha Eu volto pra mostrar pra vocês Como que ele fica liso Depois que eu passo a hidratação É hiperhidratação, né? Olha aí, gente Olha, olha Olha lá Princesa I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Meus amores Acabei agora meu cabelo Olha só como que ele ficou E aí agora, gente Eu vou fazer a janta Só que eu não vou fazer uma janta, né, gente? Eu vou fazer uma pizza Pizza? 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 Eu escutei pizza Oh, meu Deus do céu Só que é aquela pizza improvisada, irmão Aquela pizza mais rápida Que é o que, gente? Eu comprei aqui, ó Massa pronta, ó Tá vendo? Já é uma massa pronta Fácil de assar É pré-assada, tá vendo? E aí aqui tá todos os ingredientes Que eu vou precisar usar Tem presunto, mussarela Tem calabresa, tomate, molho Tem tudo, gente Tudo que eu preciso Pra fazer uma pizza bem gostosa Eu tenho aqui na minha mesa E aí agora eu vou picar Uma bela de uma pizza Agora eu vou picar todas as coisas E vou fazer essa pizza pra gente jantar Porque a gente merece, né? Comer uma coisinha diferente, né? Você tá uma gata, hein? Obrigada De cabelo liso, ó O que vocês acharam, gente? No cabelo Então, bora preparar essa pizza Pra gente jantar Beleza Tchau. Meus amores, essa é a terceira pizza que a Anny fez, pizza de tudo, tudo que sobrou tá aqui, tudo que sobrou tá aqui, a outra meus amores, eu já coloquei aqui a outra pizza que a Anny fez, e já tem uma pronta aqui meus amores, olha só gente, olha meus amores. Eu queria que o YouTube desse pra eu dar um pedacinho pra cada um, aí já não ia dar, porque ia ser muita gente, mas ia ser um pedacinho bem pequenininho pra cada um de vocês. Pelo menos você vai sentir o cheiro. Olha lá, e outra aqui, meu Deus do céu. Pizza de tudo, essa daqui é a moda da casa. A moda da casa. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, você que não é inscrito, Entendeu? Seja bem-vindo a família Ajeito Louco de Ser. Não esqueça meus amores, de passar na nossa lojinha lá pra dar uma olhada, pra ver, não só a loja, como ver as roupas também, tá super barato meus amores. E é 100% seguro, viu? A gente vai deixar aqui na descrição abaixo. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram também. Por favor, meus amores. Você que não segue a gente lá no Instagram, segue lá a gente no Instagram, a gente pede pra vocês de coração mesmo. Segue lá pra vocês dar uma força pra gente. E olha aqui, ó. Minha mulher, meu Deus, olha só, gente. Com fome, eu vou com fome. Quando eu falo pra vocês que eu só agradeço a Deus, a essa minha esposa aqui, porque além de ser ótima dona de casa, uma ótima mãe, cozinha bem pra caramba, ainda faz isso aqui, ó. Sabe fazer essas pizzas, pizzas de tudo. Tudo que sobrou tá aqui, ó. E é isso, meus amores, ó. Um grande beijo pra vocês, fique com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!